Olá, meus amigos, sou o Donizete, diretor aqui do Hospital Regional de Srema. Estamos aqui para poder falar a respeito do primeiro caso confirmado aqui no Hospital de Srema. O Dr. Marcio é o nosso infectologista que atendeu o paciente a primeiro momento e também fez a visita nele agora após. O Dr. Marcio vai explicar como está a situação dele. Boa tarde, Donizete. Boa tarde, população. Mais uma vez aqui a gente está gravando um pequeno vídeo para passar algumas informações para a população. Qual é a situação? Semana passada, no sábado, a gente atendeu um paciente com sintomatologia de um quadro gripal. Sendo que esse paciente, além de estar com esse quadro gripal, era um contador de diabetes e também de um problema cardíaco. A gente chama cardiopata. Diante da situação, do risco do paciente evoluir ou piora, a gente decidiu por internet esse paciente. E de imediato a gente solicitou que fosse colhido a amostra para o paciente para o novo vírus. Que a gente está vendo aí na TV, está escutando nas rádios, o novo Covid, chamado Coronavírus. Então assim, foi feito esse exame. Esse exame foi mandado para Porto Velho na segunda-feira, se eu não me engano. E a gente recebeu o resultado desse exame sendo confirmado para o novo Covid, o famoso novo coronavírus. Diante disso, a gente soube que o paciente ficou internado 4, 5 dias no hospital, fez uso de antibiótico, fez uso de hidratação, saiu estável. E o que a gente fez hoje? A gente fez o informe do Centro de Saúde do município, para a equipe, onde pela tarde, juntamente com a enfermeira e outro colega médico, a gente foi até a casa do paciente, fazer uma visita, ver o estado clínico dele. Chegando lá, o paciente se encontrava em casa, fizemos uma boa conversa com o paciente. O paciente está super estável, para dizer que ele não tem nenhuma sintomatologia, ele tem um pouquinho de tosse ainda, mas não tem febre, não tem falta de ar. E fizemos aquelas orientações básicas, para o paciente permanecer em casa, até completar a quarentena dele. E pedimos assim que o município notificasse o caso, e continuasse acompanhando esse paciente até terminar a quarentena dele. Isso, muito obrigado, Dr. Marcio. E assim, gente, nesse momento, agora, primeiro caso, mas reforçando, contra o coronavírus, o melhor remédio é a prevenção.